Vamos bater um papo aqui com o nosso amigo Cleber Dubel, empreendedor aí de Minas Novas. Cleber, se apresente para a galera, fala um pouquinho de você. Queria te agradecer pelo convite de estar aqui com você na cidade de Turmalina, nesse bate-papo aqui sensacional. Meu nome é Cleber, sou da cidade de Minas Novas, sou empreendedor no ramo do destilado. Estamos aí muito felizes com muita novidade e uma delas sai daqui, da cidade de Turmalina. Já, já, segura aí, segura as novidades aí. Quero conhecer, né, quero que o pessoal de Turmalina, de Minas Novas, do Vale do Vitória, conheça um pouquinho mais do Cleber Dubel, de quem que o Cleber é filho, de quem que o Cleber é pai, fala um pouquinho de você aí. Eu tenho 42 anos, costumo brincar que eu nasci 9 de novembro de 1980, dia da sorte. Sou filho de José Álvaro de Macedo, um lavrador, um pai sensacional, um ser humano incrível, que aprendi muito com ele, honesto, trabalhador, digno, honrado. Sou filho de Gerardo Fernandes Rocha, uma enfermeira, um ser humano também sem palavras. Perdi a minha mãe recentemente, mas sempre está aqui no coração da gente, que também foi um ser humano luz na terra. uma pessoa muito boa, uma pessoa que viveu a servir os outros, entendeu? Bacana. E geralmente nós, com essa idade, nós todos temos um pé, os dois pés no sítio, na zona rural. Verdade. De qual comunidade que você tem uma... com certeza você deve ter morado ou não, ou tem a descendência ali, né? Eu já vim, já vim... da cidade, direto da cidade, mas tem as comunidades rural que eu gosto muito, entendeu? Tem ali de onde o meu pai veio, que é do Bentinho. Do trecho de Minas Novas? Então, a família do meu pai veio toda de lá. A minha mãe, a família dela, tem algumas pessoas que já vêm de Gangorras, né? Ali, José Gonçalo de Minas, que antes era chamado de Gangorra, hoje José Gonçalo de Minas. Então, a dona Geralda, pra nós, dona G, veio de lá. E... sempre no mundo do negócio. E eu já... já... costumo brincar que... nasci pra... pra ser um vendedor. Aproveita a sua autoridade, já fala um pouquinho aí, né? Do que você já fez nessa vida aí, até chegar hoje no ramo da cachaça. Faça um breve resumo aí. Aproveitar, convidar você aí que está nos assistindo a compartilhar esse bate-papo aí, para os seus amigos, e me dá o feedback aí também. Vocês estão me ouvindo, beleza? Como é que está o áudio, a imagem? Dá um feedback pra gente aí, se caso tiver algo de errado, pra gente conseguir corrigir. Beleza? Rapaz, fui... fui vendedor de chup-chup. Tá bem, já. Vim de picolé. Fui engraxate. Vim de sonho. Pastel. Então, a venda, ela sempre foi entrelaçada comigo. Sempre ia pra um lado, a venda me levava por... Ia pra um lado, a venda me arrastava pra ela. E a venda é uma arte, né? Nossa! Costumo brincar que vender... É você tirar todos os fios de cabeça a cabeça e me dar um no outro, ela vai sair de um lado do outro e andar sobre ele. E se você fizer isso, é um vendedor. A venda em si, ela ensina muita coisa pra gente. A gente passa por algumas dificuldades, em algumas situações difíceis, mas faz a gente ser uma pessoa mais... faz a gente ser o que a gente é hoje. Mas é em dúvida, e a venda é uma faculdade, porque você sair do seu habitat natural e você ir pra outro habitat natural e você se encaixar nele, de todos os aspectos, isso é uma coisa que pra muitos é impossível. Porque tem pessoas que não sabem fazer isso aqui que a gente tá fazendo, conversar, né? Então, não é fácil. E lidar com pessoas também, de fora, cada um tem um gênero, é uma cultura de uma forma, você fica meio perdido. Então, a venda, ela te deixa desenrolado. Ela desenrola você pra tudo, entendeu? Você quebra muita barreira, você quebra muito paradigma, muita vergonha que você tem ali, né? Isso, isso. Igual é o cara que vem da roça. Com 11 anos, pegar uma caixa de chup-chup pra sair vendendo na rua, primeiro que já tem preconceito, bullying, e aí você vai passando por dificuldade, mas vai rompendo. Isso aí faz a pessoa mais blindada hoje, mais forte. Sem dúvida, sem dúvida. Fora o entrelaço, você começa a se entrelaçar com as pessoas, as pessoas vão te conhecendo, vão vendo a sua conduta, o que você faz, o que você não faz. Porque em uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Não tem como a gente fugir disso. Primeiro começa da sua raiz lá, do seu avô, do seu avô, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu tio. Então, não tem como fugir dessa raiz. Que é a base de tudo, a sua família lá de baixo. Aí vai indo. Aí o cara fala assim, ah, quero vender isso do Bell. Ah, quero vender aquilo, é culpa do Bell. Ah, a cara tá vendo? Do Bell vindo pra você. Viram referência. Viram referência. Mas aí você, você passou por chup-chup e foi promovendo, né? Foi, 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 foi subido de carro. Aí um belo dia eu fui pro livro. Pular pro livro porque o livro, na minha opinião, foi a maior faculdade que eu tive no ramo de venda foi ele. Eu aprendi muita coisa, principalmente a socializar com pessoas. Cada um tem uma forma diferente de agir. Uns é mais exclusivo, outros são mais calmos, outros são mais estressados, outros são despachados. Então você aprende muita coisa ali. Então essa foi uma base pra mim e pra fora. Eu falei assim, não, mas agora chegou a hora de eu romper. Porque ir romper não é fácil. Se sair do seu habitat natural e ir embora pra começar tudo de novo naquele processo formiguinha, não é fácil. É um processo que eu fiz também, né? Já foi uma carreira, sair da zona rural e vir pra cidade, né? Depois sair da cidade pequena e ir pra São Paulo, por exemplo, onde o ritmo é totalmente diferente. Sem dúvida. Mas tudo é um aprendizado, né? Verdade, verdade. Eu creio que tudo é válido, né? E aí você saiu daqui da região? Eu tive a ideia da cachaça saiu daqui de próximo também. Eu fazia um alinho escolar aqui e conhecia o pessoal que tinha um destilado, que queria desfazer dele. Mas aí já, então já é, você já saiu, já foi prendendo com a cachaça? Já saiu, porque quando eu peguei um carro a primeira vez, que eu fui fazer um teste, eu fui até Goiânia e voltei, com a cachaça, falei, não, é isso que eu quero. Tanto que eu queria mandar um grande abraço pra Edilson de Tunila, que foi ele que me emprestou a primeira vez o carro dele, que é um Fit 1, né? A gente foi lá e voltei e já decidi, é isso que eu quero. Porque eu ouvi ali na cachaça uma forma e um diferencial de que a gente podia trabalhar aqui na nossa região, entendeu? Bacana, bacana. Pessoal, como é que tá o áudio aí? Tá bacana? Tô preocupado? Um pouco a gente tá conversando. Verdade. Vou verificar no seu celular e ver se tá no retorno aí. Agora, agora. Vamos, vamos. Só um minutinho que dá uma sequência aqui, pessoal. Só pra gente não correr o risco de... Nos perdermos. De falar sem... Oi. Verdade. Tá tranquilo aí, né? Tranquilo, aqui tá tranquilo. Tá feijão sem bicho. Abaixa ali, vamos com essa coisa então, que a galera tá... A lá, Valdi, top, Isaac Souza. Isso aí, meu irmão, dá uma abraço aí. Nada um abraço pra eles aí. Grande abraço, Isaac. Tá aqui, tampucá, mexendo doce aqui. Vou guardar um copinho pro Cérebro. Tá na mão, tá na mão. Pessoal, é isso. Então, aí, você já saiu de Turmarina pra empreender no ramo da cachaça, né? Eu saí de Minas Novas com essa ideia. Conversei com a esposa. Falei, não, vamos embora. Porque vamos... Ela também queria estudar. A gente pegou e foi embora pra Belo Horizonte. E Belo Horizonte já começou... Aí, Belo Horizonte começamos a... A divulgar a cachaça. Eu ia de bares em bares, falando sobre o produto que a gente tinha, Pra gente introduzir lá no mercado. Aí... Vai pra um, vai pra outro. Vai num bar, vai no outro. Uns atendiam a gente, outros falavam... Ah, a gente já tem o fornecedor certo, que a gente já trabalha com ele. É... Difícil colocar um... A cachaça aqui, até a gente fazer outro trabalho em cima do seu destilado. Aí, foi indo. Uma barreira que você tem que rompendo, quebrando. Eu acho que você conseguiu quebrar isso com a degustação, né? Isso. As pessoas provavam a cachaça e eu usava... Eu tinha uma tática pra me vender o produto. Então, o que que acontece? Eu chegava e me apresentava. Eu sou de Minas Novas, sou do bar do Jequitinhonha, sou próximo a Salinas. A cachaça nossa é boa, tanto quanto. A de lá. O produto nosso é padrão. Aí, ah, eu queria provar. Aí, nesse provar, é boa. Ah, coloca aqui no bar. Ah, vou te indicar um bar pra você levar. Outro já comprava. O pessoal do bar também comprava, os clientes. Pedia permissão do dono, se eu poderia apresentar. E eles deixavam. Isso, mas isso tem bem tempo que você tá no mercado. Tá falando, né? No Brasil todo. Pode colocar essa marca aí. Não sei. Ó, só em Belo Horizonte, novembro, vai fazer seis anos que eu tô lá. Então, eu costumo dizer assim, você vim fazer um trabalho desse durante seis anos, você pensar assim, eu peguei uma garrafa, cheguei em Reg, coloquei um rótulo, pôs uma rolha e fui levar esse produto assim de início. E você vê um produto assim hoje, passa um filme na sua cabeça. Entendeu? Falar assim, poxa, eu dei uma luta, né? Foi, você pegar um produto ali do chão, falar assim, não, eu vou subir esse produto até chegar onde eu quero. Nessas dias de lutas aí, qual foi o maior perrengue que você lembra nessas estradas da vida aí que você falou assim, hoje, será que compensa eu continuar? Ah, rapaz, eu entrava nesse carro e às vezes eu tinha o dinheiro pra mim dormir em um hotel, outro eu tinha que dormir dentro do carro, às vezes eu tinha que comprar um Marmitex pra mim almoçar, dividir ele e jantar, entendeu? Às vezes você parava pra pensar assim, poxa, eu tô indo pra longe, aí vinha, ó, você olhava no bolso, você tinha o dinheiro do pedágio, mas não tinha do café. É fácil, né? Não, 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 você pensa assim, poxa. Por isso que empreendedorismo a gente tem que tirar o chapéu pra quem, principalmente pra querer... Muitas vezes você vê um empreendedor, você chega na cidade, não importa se ela é grande, se ela é pequena, você vê a pessoa, ela consumiu um prédio, ela comprou um carro bom, ela comprou uma fazenda, mas você não viu a pedra que quebrou lá atrás. Inclusive tem muito preconceito, muitas críticas também. Muito, muito, muitas vezes você vê, eu costumo brincar assim, você vê a pessoa onde ela tá, você critica, mas você não tá lá com ela colocando o tijolo, areia, subindo a brita, colocando concreto, você não vê isso. Mas quando tá pronto, você critica, poxa, como Deus que ela conseguiu fazer isso? A conta dele não tá fechando, mas não vê o tamanho da pedra que ele quebrou pra ele chegar ali. A casca que ele criou, passando esses ferrengos da vida aí, né? Então, meu, com esse tempo lá fora, eu fico imaginando, ô Senhor, uma hora a minha conta tem que fechar, ô Deus, me abençoa. Quantas e quantas vezes à noite, nesse volante, eu chorando, falava assim, ô Deus, me guarde, me dê o que for pra ser. Será que é isso mesmo? É, e já pensava em desistir, mas eu falava assim, não, eu saí da minha casa com um propósito. E eu fiz um mapa do meu negócio, eu vou divulgar durante tantos anos, e com tantos anos eu vou ter uma visibilidade do produto, e alguém vai ver isso, alguém vai ver, alguém vai ver, no decorrer do tempo alguém vai ver. E eu ficava tão feliz, quando eu chegava na rodovia, alguém chegava e me apresentava, e falava, ô, essa cachaça aqui é lá de Minas Novas, ok, ó, essa cachaça aqui é a cachaça do Vargo lá de Minas Novas. Então, isso foi me motivando a cada vez me esforçar mais, me esforçar mais, esforçar mais, esforçar mais. Aí chegava nos outros lugares, porque eu não tinha meu cliente, só com meu cliente. Já passava disso, ele era um amigo, ele era mais que um amigo, eu tenho cliente mesmo aí, que eu passei uma fase difícil, cheguei nele, conversei, e falei, não, agora, vem aqui. Então, você tem um elo a mais com o seu cliente, entendeu? Então, é isso que sempre me fortaleceu lá fora. Mas, isso também é porque tem muito a sua essência de quem você é. Então, a pessoa vê em você a confiança, vê em você o caráter, para poder dar essa credibilidade e essa sorte de confiança para você. Verdade. Tanto que eu cheguei num restaurante uma vez, é impressionante. Passei de cá, vi o restaurante lá no contorno, falei, um dia eu vou para minha cachaça ali. Envia sempre aquele movimento, aquele movimento lotado, o fim de semana sempre lotado. Eu ia mandar um grande abraço para um amigo, um companheiro, um cliente sensacional, que é o Marcelo, do restaurante Pizzaria do Giovanni. É a melhor pizza de Belo Horizonte, está lá no restaurante Pizzaria do Giovanni. Aí, eu cheguei com a caixa na mão, me apresentei o trabalho lá para ele, ele falou assim, rapaz, a gente tem aqui tal, tal. Eu falei, vamos fazer o seguinte, deixa essas duas garrafas de cachaça. Dá o pessoal, o pessoal provando, dá o pessoal, tanto que era uma de cana caiana e uma de imburana. Aí, no dia seguinte, ele já entrou em contato comigo, o rapaz, a gente está querendo colocar uma cachaça aqui e a sua encaixou. Já não tinha o espaço, o espaço apareceu, né? Na hora. Aí, ele foi lá, levei, ele falou, eu quero uma caixa de uma, a caixa de outra. Aí, essa cara caiana, puf, emplacou lá. Emplacou. Aí, ele falou, não, mas esse aqui o pessoal gostou e tal. Aí, já começou a vender tanta dose, os garçons de lá também são sensacionais. São... Você deu uma cachaçinha para os garçons também? Também. Pode cachaçinha. Estratégia, marketing. Todo fim de ano, todo garçom lá ganha uma cachaça. É porque eles, eles... O mais importante que eu falo, pode ser um bar, pode ser um restaurante, pode ser uma churrascaria, pode ser uma pizzaria. Quem vende o seu produto é o garçom. É uma linha de frente. É o linha de frente. É o garçom que leva. E essa cachaça aqui? Não, essa cachaça assim, assim, assaca. Quer um? Toma uma dose, toma. Não, mas pode deixar essa garrafa aqui. Você entendeu como é? O garçom é a sua linha de frente do negócio. O garçom fala assim, ó. Vamos introduzir esse produto aqui. E eu ficava muito feliz. Quando eu chegava lá, o dono do restaurante estava falando da minha cachaça. Você não sabe a felicidade que eu falava. Eu ficava feliz. Meu Deus, mas... Como é que pode? Em meio de tantas outras cachaças lá. Entendeu? Vamos voltar um pouquinho lá nos dias de luta. Dias de luta e dias de glória. Sim, claro. Qual foi o dia assim que você... que te deu a maior felicidade desses dias de luta aí, que você falou assim, não, estou no caminho certo. Na rede social, eu conheci uma pessoa. E essa pessoa, ela está no Clube dos Colecionadores de Cachaça do Brasil. Essa pessoa foi, entrou em contato comigo, viu o meu trabalho, gostou, e eu falei assim, poxa, eu ainda não tinha visto a forma de você trabalhar com essa garrafa de 600 mililitros. Ele foi e me comprou 100 caixas de caixão. Foi onde eu falei, não, tem alguém que está o meu. entendeu? Alguém está vendo o meu trabalho. Você precisa encontrar um público certo, né? Isso, isso. Aí com isso foi indo. Aí ele começou a introduzir lá naqueles clubes, as pessoas começaram a ver, vinha atrás de mim também para comprar, entendeu? O produto, falei, não, agora, agora vai encaixar. Tanto que antes da pandemia, eu estava tão feliz que a cachaça já estava, falei assim, não, agora, agora eu peguei o, o fio da miara, agora eu peguei na veia que está em sangue. Show de bola. E com essas, você mandou bastante no Brasil, com várias cidades que você chegou a visitar, que você lembra assim, que eu vejo bastante postagem sua, ali em volta de Belo Horizonte, eu rodei praticamente num raio de 200 quilômetros, praticamente todas, entendeu? É, Blumadinho, é, mas as capitais também são visitadas. Isidro. São Paulo, Vitória, Bahia, Rio de Janeiro, que eu tenho diversos parceiros lá também, tanto na música, quanto no, empreendedores lá, tem parceria com muita pessoa, entendeu? E como que você consegue ter um contato tão próximo de muitos artistas, que eu vejo aí nas redes sociais, que você, né, consegue fazer esse trabalho de marketing aí, ter acesso, né, muitos artistas, muitos, jogador, pessoas públicas, né? Então, eu tenho contato com pessoas que me introduzem, com pessoas que me levam até encontrar elas, é como diz, né, a nossa língua é o contato. Os contatos certos, né? Isso. Isso pra gente, ajuda bem, sabe? Principalmente quando eles falam, não só do nosso destilado, como também da nossa cidade. É, quais os artistas, assim, cite alguns que você teve, presente, que você gostou, que achou que, né, são pessoas simples, humildes, que te deu uma moral? Rapaz, Mano Grau, Xande Pilares, Jorge Enchina, Anderson Leonardo, Renato da Rocinha, tanto que eu entreguei uma cachaça lá em Belo Horizonte, eu fui numa live do samba pra gente, no Rio de Janeiro, na hora que ele foi, me veio, né, falou assim, olha o cara da cachaça. Ficou bem marcado, foi, ele falou assim pra mim, meu pai tomou aquela cachaça toda, eu falei assim, só pra você ter lembrado de mim, eu vou buscar mais outras pessoas. Show de bola. Muita pessoa. Qual que é que tá os projetos, o que que vem pela frente aí, o que que você planeja pra esses próximos anos aí, é, é, pra cachaça do Vale? Então, rapaz, eu, 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 eu tô com o projeto de trazer um, um escritório pra cá, pra nossa região, porque como o nome sai daqui, as novas, eu acho que chegou a hora de você ter essa base aqui, com o nome saindo daqui, entendeu? E, com uma parceria que eu acabei de fechar com uma pessoa aqui, de um alambique aqui, de Turmalina, pra já sair tudo aqui da nossa região. E muito feliz por ele ter aceito essa parceria, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos honre, nos dê muita sabedoria, sempre que eu sinto com ele, eu falo pra ele, sabe, vamos pedir a Deus sabedoria pra gente trabalhar com esse produto nosso agora, saindo aqui, em placa aí lá fora, porque, conheceu o pessoal, já conhece o nosso produto lá fora, sabe? precisava dessa pitada aí, dessa, dessa, dessa deixa aí, pra dar certo. E o que eu tô querendo implantar aqui, é um escritório com, com, com a, com a, com a cachaçaria, trazendo aí, pra gente, um, 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 onde a gente já passou, e histórias do, do, do passado, de tantas coisas que tem aí, sabe? Eu gosto muito de bicicleta, que remete a uma coisa muito, muito boa na nossa infância. O bicicleta tá em alta. Tá em alta. Tá em alta. Tem também uma coisa que eu gosto muito, também o telefone, que é a comunicação, foi uma sensação agora, esse telefone aqui. Eu gosto da câmera do senhor. Na, na, na festa do Rosário, a gente brincava muito, a ligação premiada. quem fala o padre. Aí todo mundo já levava, já olhava, falava, poxa, que impressionante, nunca tinha visto um telefone desse, tal. Aí, o Guaraná também, tem uma coleção de Guaraná, que eu acabei de trazer ela, tá aqui na casa dos meus pais, pra gente também plantar o Guaraná, que, conta muita coisa, você lembra assim, poxa, esse, esse Guaraná aqui, o Thay, a Almirinda, eu buscava um saco de esterco, pra vender, pra comprar esse Guaraná. A Almirinamete, é um, isso, a história, e eu, eu, tô juntando esse, esse conteúdo todo, pra gente, trazer pra cá, porque, como eu rodo muito, Tiradentes, Ouro Preto, Ouro Branco, Mariana, e outras cidades históricas, eu percebo que, o mundo vem onde tem história, quando você fala história, remete a uma coisa muito importante, sabe? Até mesmo a venda, se você conta uma história, do que é produto ali, ele valoriza muito mais, do que é isso, Ah, esse aqui é um copo, só um copo, né, mas, qual que é a história desse copo, aonde que ele saiu, quem fez, né? Esse copo foi através de uma, de uma parceria que eu fiz, com o pessoal do Nordeste, eu, conversei com eles, pedi pra eles, uma exclusividade, já tinha uma viagem marcada, pro Nordeste, entendeu? E, fiquei lá, 28 dias, pode continuar, entre esses 28 dias, eu fui conhecer toda a base, de onde sai o copo, primeiro, eles fabricam o taco, o taco, a madeira que eles cortam, em tamanhos proporcionais, já manda pra outro, pra outro estado, no outro estado, é fabricado o copo, entendeu? É um copo fabricado, de uma madeira, chamada cacheta, ela é encerada, com cera de carnaúba, e, transporta pra, pra Belo Horizonte, vai pra Belo Horizonte, chega lá, a gente tem um galpão, lá, onde a gente guarda o copo, e, personaliza ele, pra diversas empresas, e, essas empresas, distribui, as suas marcas, pro Brasil inteiro. É, então, nós estávamos falando, da história, como que a história, vende, se você, vai numa empresa, qualquer, e compra, um copo industrializado, sem ter uma história, tem que ter um valor, mas, se você compra um copo, desse, que vê, que tem um desenho, né, que tem, uma história, desse desenho, o que significa, esse desenho, já é outro valor, né, Greg? Sem dúvida, esse copinho aqui, a gente, eu, conheci, um pessoal, que trabalha, com esse produto, viajei muito, e fiquei curioso, porque, eu queria, um produto, diferenciado, pra, colocar numa linha premium, que eu ia lançar, e foi onde entrou, esse copo, conheci, de onde saia, a cera de carnaúba, e, fomos mexendo doce, e, nesse tempo, eu, percorri, 28 dias, o Nordeste, pra saber, um pouco, sobre, esse produto, e, ele encaixou, como uma luva, na, com a cachaça, hoje, a gente, trabalha com ele, temos, temos, fabricação, própria do copinho, que, personalizamos, com a marca, das empresas, que, mandamos, pro Brasil inteiro, esse copinho aqui, ele é fabricado, com a cacheta, que é a madeira, que fabrica ele, vem os tacos, pra gente, e tem a pessoa, que já, manda a cera de carnaúba, que já passa nele, é um copo, todo artesanal, torneado, feito, um a um, que sai, do Nordeste, vai direto, pra Belo Horizonte, tem um galpão lá, onde fica armazenado, cinco, dez mil copinhos, a gente, personaliza ele, trabalhamos, com um mínimo, de cem, e, Rio, São Paulo, hoje, um dos maiores, comprador desse copo, que a gente tem, atualmente, são cidades históricas, e, o Paraná, mas, vende aqui, pra Nova Sergente, vende, vende aqui, tanto, que agora, chegando ao Festool, você não perca a oportunidade, vindo visitar o Festool, participar das festas, dos eventos, que vai ter aqui, em Turmalina, você vai encontrar, o copo, personalizado, tanto do Festool, quanto, de um patrimônio histórico, que tem aqui, que é da igreja, bacana, já tem um ponto aqui, que já tem, 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 o emporo do Edu, você encontra, tanto o copo, quanto, o misto de cachaça, que a gente tem, show de bola, Cleber, e as cachaças, quais os tipos de cachaça, que você trabalha, qual que é a queridinha, do público, rapaz, essa aqui, hoje, é o carro chefe, da gente, essa cachaça, aqui, é uma cachaça, de cana caiana, um destilado, que ganhou, o, 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 o mundo aí, vamos dizer, que essa cachaça, já foi até, para alguns outros países, entendeu, é uma cachaça, suave, macia, não queima, a base dela, é a, a cana caiana, e tem um chunk, ela já vem com a cana, junto, entendeu, diferencial, diferenciada, colecionada, ou decoração, também, ela pega bem, um processo, bem artesanal, para deixar ela assim, entendeu, depois vem, a bananinha, o mesmo Edu, você encontra, você encontra, essa bananinha aqui, depois vem essa aqui, que também é uma bananinha, que a gente vem trazendo, essa linha aí, para o futuro, ela já vem na palha, já também, entendeu, na própria palha, da banana, embalada ela, sensacional, entendeu, vem trazendo também, muita história e cultura, e outra coisa, que eu bato muito em cima, é, em relação ao produtor rural, você vê que hoje, o pessoal, está vindo todos, da roça, para a cidade, já está quase invertendo, você acha, mas muita pessoa, ainda vem, para estudar, ele vem estudar, vem para a cidade, com o sonho, de um dia, tirar o pai, a mãe da roça, investe muito papel, porque, com a valorização, do produto hoje, hoje tem muita pessoa, voltando, para aqui, para, para dar segmento, algo que o pai tem, ele estudou, alguns estudaram lá fora, aperfeiçoaram, e voltaram para dar segmento, em grande escala, em seus produtos, entendeu, você tem um exemplo, se a gente não, não valorizar o produtor rural, ele não vai produzir, para vender para nós, eu sempre bato, nessa tecla lá fora, você não pode matar, o produtor rural, na compra, ele também precisa, vender seu produto, tem pessoas, que vão trabalhar, junto com ele, que também precisa, ganhar bem, que é uma engrenagem, uma escala, entendeu, e é um ponto, que eu gosto muito, de valorizar o produtor rural, ah, sua cachaça custa X, não, vamos pagar o preço justo, é X, Kleber, aqui, então, a linha, os contos, você tem, mais algum conto, é o Emporio do Edu, que encontra, essas cachaças suas, em Minas Novas, aonde encontra? Em Minas Novas, você encontra a cachaça, lá no, canto popular, no supermercado de baixo, no supermercado de cima, próximo da igreja do Rosário, e um próximo da prefeitura, queria mandar um grande abraço, com a Ayrton, que é um grande parceiro nosso, e também, em Minas Novas, em Capelinha, você encontra, no Chapadão, a gente tem um stand, lá no Chapadão, entendeu, bacana, e, aqui próximo, são esses pontos de venda, que a gente tem, tem algum contato, se tiver algum empresário, queira fazer uma parceria com você, ou até mesmo, clientes, querendo saber, onde que encontra? Sim, sim, o telefone, para contar, é, 33998, 025128, você fala direto comigo, e, você pode também, conhecer o nosso produto, lá no Instagram, é, arroba, cachaça, underline, do, underline, vá, você já, vai direto, para o Instagram da Cachaça, e conhece, tudo sobre a nossa história, sobre o nosso produto, tudo direitinho, o mix que a gente tem, as linhas prêmios, que a gente vai lançar, agora também, entendeu? Bacana, um show de bola, é, a gente poderia ter, articulado uma promoção, né, de um copo inglês, para o público, né, que está assistindo agora, não, mas está aí, já vamos, vamos, um show do, nos articulando na hora, vamos bolar uma promoção, aqui, para vocês, quem estiver seguindo, é, o Instagram, é, Wagner Caça Oficial, e Cachaça, do Vale, só Cachaça do Vale, Cachaça do Vale, já vai aparecer lá direto, já, beleza, vamos fazer uma pergunta aqui, vamos dar um tempinho aí, para vocês, responderem, seguir, as duas páginas lá, voltar, para a gente fazer a pergunta, Cleber, tem alguma consideração, que você gostaria de fazer, algum assunto, que você gostaria de estar, é, passando para o público aí, novidades, a gente já, já falou, sim, sim, olha, eu acho que, se você pegar aqui, a nossa região em si, o Val do Jequitinho em si, e, tocar num assunto, que, eu sempre aboto, que é o que você gosta também, de história, de cultura, que você, desde quando eu te conheci, você vem batendo nessa tecla, de turismo, também, turismo, sim, claro, fundamental, o turismo, você pega aí, ó, as cidades, que a gente tem aqui, que é a Abraão de Roval do Jequitinhonha, tem como a gente fazer um trabalho, tão grande, em cima disso, tão grande, tão grande, o turismo, o turismo vem aqui, e eu vejo, você sempre aí, levando as pessoas para conhecer, essas montanhas, cavernas, rios, cachoeiras, histórias, histórias, patrimônios históricos, tem aqui, que tem lá, na nossa cidade, Minas Novas é um berço, você vê, nós temos lá, uma barragem construída em 1932, que produzia energia também, para Minas Novas, tem, o único arranha-céu, de quatro andar de Power Peak, do Brasil, está em Minas Novas, a única igreja octogonal, do mundo, está em Minas Novas, então, querendo ou não, é um leque, tão grande, de história, e por que, que o pessoal, sai do mundo todo, para ir nas outras cidades, se nós temos, tanto patrimônio histórico, e não consegue trazer para o nosso, então, se a gente abrir esse leque, você vai ver, que você, vai ter oportunidade, eu vou ter oportunidade, das pessoas conhecerem, engrenagem, vai todo mundo, aí tem o outro, que faz o artesanato, tem o outro, que faz a rapadura, que faz o doce, que faz a quitanda, que com o café diferenciado, de rapadura, e vai juntando, isso tudo, são vários produtos, vários produtos, pode tornar, um produto completo, a pessoa pode fazer tudo, sim, claro, um nicho específico, que ela pode fazer, aí, por exemplo, turismo de esporte, de explorar trilhas, cavernas, serras, montanhas, rios, você pega aí, o que está em alta hoje, o ciclismo, você pega aí, o cara vai montar, ah, eu queria conhecer, tem pessoas aqui, que eu tenho certeza, que não conhece a barragem, Minas Novas, eu conheço, tem ponto turístico, sensacional, é porque, qual que é, como que era vendida, a barragem, é Carnaval Minas Novas, só isso, pronto, acabou o Carnaval, cadê a história, cadê, então, o que que acontece, você vai, monta, monta aqui, eu não sei como que chama, no ciclismo, é uma turma, é uma equipe, eu não sei, falar assim, exato, não, mas tem os grupos, bem unidos, cada um vai lá, vamos pegar uma equipe aqui, de tal pessoa, a gente hoje vai sair daqui, vai para Minas Novas, a gente vai lá na barragem, chega lá, tem lugar para você, se banhar, fazer um churrasco, uma confraternização, e além de ser muito bonito, agora, está fazendo uns quiosques lá, entendeu, estão fazendo um trabalho muito bom lá, então, tem como você unir, isso tudo, e quem ganha com isso, a nossa região, a nossa cidade, entendeu, você sabe, saberia, vamos dizer um pouco, sobre a história de Minas Novas, no sentido de, então, o Antônio fazia parte de Minas Novas, sim, essa região toda aqui, fazia parte de Minas Novas, muitas cidades, muitas cidades, e o que eu, hoje não, hoje eu costumo dizer, que Minas Novas, ela, você tem que dar meta, que merece, tem que dar César, que é de César, Minas Novas, ela deu uma alavancada aí, de 50 anos, na minha opinião, ela se, alavancou, então, com essa, com essa alavancada, que Minas Novas deu, tem como crescer, muita coisa ainda, muita coisa, então, você, você, você está aberta, aí, a, 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 você somar ideias, um com o outro, 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 e um com o outro, e trazer toda essa ideia, para si, entendeu, você vê que lá, tem muita coisa, eu ontem, sentei com uma pessoa, e, a gente conversando, troca uma figurinha, é, pessoas que andam também, que, se você não andar, você não viu nada, eu costumo dizer, que quem não anda, é cedo, não adianta você criar, não, você tem que ver, ah, por que que eu lancei, essa cachaça, porque eu vi uma cachaça, em tal lugar, assim, que o cara criou uma ideia, um contexto, todo em cima daquilo, opa, isso vai dar certo, também na frente, esse complemento, isso, precisa inventar, aí você vê aí, às vezes eu vou, e fico rodando, aquelas cidades lá, que eu atento todas elas, e vejo, é, aqueles barzinhos, lotado, de gente, lotado de gente, poxa vida, um sonzinho, o cara lá, olha o tanto de pessoas, que envolve, turismo, cultura, um músico, tá lá tocando, que já emprega, mais dois, três, o que tampa, o tambor, que toca uma guitarra, ou um baixo, ou uma bateria, então, olha o leque, tão grande que ele se abre, aí depois tem o bar, que contrata o garçom, para trabalhar no bar, você vê, todo fim de semana, os bars das cidades históricas, estão lotadas, e eu vejo, e o que eu vejo, assim, que eu frequento bastante, minhas novas, né, preste serviço lá, tem uma proximidade bacana lá, é que o potencial é gigantesco de ser, não perde nada para esses cidades, nada para nenhuma, olha lá, se não pôr muitas no bolso, em questão de cultura, de religiosidade, o povo é muito religioso, tanto que você vê o tamanho das festas que tem lá, aí você fica imaginando assim, artista, tanta artista que tem, minhas novas, é isso que eu ia falar, para exemplo, se o turismo fosse forte, esse é o incentivo para esses músicos, os músicos pequenos, tem o grande, tem o pequeno, tem o outro que vem aí aprendendo, nós temos filho, pode pôr o filho em uma aula de música, aí vem dando seguimento, porque não existe sucesso em sucessor, sucessor não, são nossos filhos, nossa geração que vem aí depois, eles não tem que estar piada não, ela tem que vir para alavancar os outros negócios, entendeu? Um exemplo do que é essa cultura de geração, por exemplo, o futebol aqui em Turmalena, você vai em Diamantina, que é uma cidade bem grande, você já não vê um time representativo, você não vê as crianças que estão envolvidas, aqui você vai, aqui por exemplo, Turmalena tem, tem 10 times de primeira divisão, 16 times da segunda divisão, e 12 times de veteranos, e as crianças que estão na escola, que estão na escola, você vê que estão todas motivadas para isso, então, mas você tem um assunto muito importante, para a nossa região, se você é um lavrador, você tem que ir para lavoura, se você é um engenheiro, você tem que estar, atuando como engenheiro, você não pode trabalhar com pessoas de setores, que não são de setores, sou vendedor, se você pôr eu para mexer em outro setor, eu vou tentar mexer o doce, mas o meu negócio é bem, a produtividade não é a mesma, não é a mesma, então eu acho assim, as pessoas tem que se enquadrar, no que elas fazem, se você trabalha naquele ramo, você tem uma escolinha de futebol, você tem o seu contato lá fora, com jogador, com técnico, com diversas outras pessoas no seu ramo, é mais fácil deslanchar uma pessoa, você deslocar um jogador, estourar um jogador, milhas novas, eu não, quer dizer, não conheço nenhum jogador, que se destacou, foi para, para um time grande, aqui eu acho que três jogadores, eu acho que um foi para o Cruzeiro, é que tem o Rocha, tem o Mateus, tem o, a Nequinha chegou aí no Vila Nova, mas não, não teve o mesmo resultado, mas tem uns quatro jogadores, que tem sucesso, olha lá, olha Minas Novas hoje, às vezes as pessoas ficam até chateadas, sabe, lá tem menino, que joga bola demais, 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 na nossa rua, tinha um jogador, que ele faleceu, final de Jaco de Pio, jogava bola demais, nós brincavamos de derrubar lata, eu pensava na minha cabeça, não, esse menino, isso é um arraso, você vai ver esse menino na televisão, jogando bola, estourado, aí, Minas Novas, eu costumo dizer que esse tem um negócio, estou com saudade da minha mãe, ele vai jogar bola, em vez de eu ficar lá fora, não, estou com saudade da minha mãe, não tem que alegrar, não tem, mas, e é difícil, Minas Novas, às vezes, torna um tráque, é um carnaval, aí o cara está lá, e fala, puta merda, por que eu não estou lá, você está com a bola, você entendeu? Mas aí, é onde a quadraria melhor, é no turismo, pronto, aí, a mãe, ele põe na cabeça, que saudade da mãe, tu, vaza fora, jogador, tem demais, é, mas, para o cara ser profissional, ele tem que, tem, tem que ser, passar por um processo, de dificuldade, que dificilmente, você vai ver um cara profissional, que não teve, acho que o único que eu conheço, que não teve tanta dificuldade, foi o Kaká, o resto, Ronaldo, Ronaldo, Gaúcho, teve um processo, tem lá um time hoje, que é o maior campeão, de, de, de baixo, que é o Becão Domboço, queria até mandar um grande abraço, para o Marcílio, Meola, Vargola, Linho, Tem uma casa, que tem quatro meninos, quatro jogadores de futebol, você não sabe, quem é melhor do que quem, e tem um pequenininho, que você solta ele, você já assistiu aquele filme, chamado, é, Cão de Briga, você solta ele assim, ó, ele joga, virado, o trem, então, você pega hoje, você pega aí, uma cidade igual Minas Novas, tem diversas empresárias, empresárias tem muito dinheiro, você não vê ninguém apostando em ninguém, as fichas em ninguém, pô, vou pegar esse menino para a mão aqui, vou pôr ele ali na escolinha, você não vê isso na nossa cidade, Faltam essa mediação, eu acho, isso, também, fazer um trabalho, desde a base, para ele chegar, uma persistência maior, porque geralmente, ali, a, 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 o cara que joga muita bola, ele, o poder aquisitivo dele é pequeno, ele não consegue pegar, sozinho, e deslocar para uma cidade grande, para uma capital, para ficar lá, vivendo aquilo, pôr o menino para jogar bola e tal, e a lata, tem que encher a lata, se não encher a lata, como é que faz? Mas jogador tem demais, tem demais, tanto que, eu estou, estou, estou conversando com uma pessoa, para ver se eu consigo levar ela lá, em Minas Novas, até mesmo, para ver essa questão, do futebol, sabe, ele vai deslocar do Rio, vai vir, para, para Minas Novas, vou apresentar a ele, um amigo, um vizinho, uma pessoa, que a gente tem uma consideração, muito grande com ele, que é o Linho, tem uma escolinha, lá em Minas Novas, faz um trabalho, muito bacana, também, entendeu, no esporte, lá, e, eu acho que você também, tem que ajudar as pessoas, com a rede de contato, que você tem, se você puder levar, e ajudar, é, é, é muito bem vindo, para o seu lugar, sabe, e, você não faz, só para você, você fazendo para os outros, outros vão fazendo para outros, vão fazendo para outros, e o mundo aí fora, está, está tão esquisito, está complicado, está complicado, e se você puder, tirar as crianças, desse, desse meio, atrapalhado, que a gente costuma dizer, é, é bom, porque a gente também, tem filho, tem mais possibilidade social, também, sim, claro, Cléber, não, é, foi um bate-papo, né, foi um prazer, receber você aqui, a honra foi toda minha, gostaria de agradecer, mesmo você sabendo, que aqui, a gente está, engateando, começando um espaço, nem terminamos de montar ainda, né, estamos fazendo teste, mesmo assim, você se dispôs, a sair de Minas Olvas, a vir aqui, a dar a honra da sua presença aqui, então, gostaria de agradecer muito, isso aqui hoje, é mais um teste, para a gente, né, para a gente, começar a acertar, ver que aqui, aonde a gente precisa melhorar, eu pretendo continuar, com esse bate-papo aqui, lógico, né, acertar aquilo que não deu certo hoje, ver o que que a gente, nós podemos melhorar, né, fazer o melhor, que podemos, dentro da realidade, que a gente segue, aproveito a oportunidade, mandar um abraço, para o Tunico, para o Tuniquinho, parceirão meu também, parceiro nosso, entendeu, um ser humano aí, como diz, fora da curva, diferenciado, diferenciado, Tuniquinho, é uma pessoa que a gente, já vem tendo, troca na figurinha, há alguns anos, entendeu, muito bom, grande abraço, para você, Tuniquinho. Pessoal, muito obrigado, pela presença de vocês, eu fiquei, né, ficamos de sortear, um copinho aqui, mas a gente precisa, articular direito, né, só sei que você, precisa curtir, né, seguir lá, o Instagram, da Cachaça do Vale, e o Vagre Castro, e no mais, é, o próximo passo aí, eu vou decidir direito, como que nós vamos sortear, o copinho, para vocês, fique ligado aí, eu vou postar lá no Instagram, no meu Instagram, beleza, quem quiser concorrer, esse copinho aí, fique ligado lá, beleza, Kleber, brigadão, obrigado a você, que Deus te honra, estamos juntos, e, é isso aí galera, nós vamos trazer o Kleber, aqui de novo, num, num, num outro momento, né, uma estrutura melhor, com os equipamentos, todos funcionando bacana, e, mostrar um pouquinho, da história do Kleber, porém, com imagens, né, fazer uns vídeos bacanas, daqui, mais para frente, faço, já deixo o convite feito, para você ir lá, conhecer, o espaço, que a gente vai montar, com certeza, eu vou lá fazer, uma matéria, sim, claro, e você vai gostar, você vai gostar, porque tem, que a gente gosta, história, cultura, turismo, e eu estou precisando, de um parceiro, para me apresentar melhor, Minas Novas, principalmente nessa parte, aí, para fazer umas parcerias, aí, com turismo, sempre falo, que lá, tem um guia turístico, desenrolado, você sabe, que guia é vendedor, quem sabe, guia é vendedor, guia é vendedor, vamos mexer, esse doce, vamos ajustar, esse ponteiro, estou sempre, à sua disposição, é uma honra, poder, contar com você, essa parceria, que a gente tem também, já de anos, aí, quando eu comecei, e, vamos para cima, a gente sempre foi parceiro, aí, estamos na luta, não chegamos, aonde a gente pretende, mas, a caminhada, nossa, é prazerosa, com esse leque aberto, aí, que vai abrir para a gente, tem muita coisa boa, para acontecer, pode ter certeza disso, é apenas o início, isso, e gostaria de agradecer, você, que está, nos assistindo, a gente vai estar, sempre postando, conteúdo, aí, vamos continuar, com esse bate-papo, agradecer mais uma vez, o Kleber, agradecer você, e até a próxima, tchau, tchau, valeu!